Coisa Boa Laço de tita, a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Laço de tita, a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tocaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tocaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar Coisa Boa é o milho assado na fogueira e o arraial todo enfeitado é São João Pé de bode de oito baixa a noite inteira, chama da gente pra arrastar o telá no salão Coisa Boa é o milho assado na fogueira e o arraial todo enfeitado é São João Pé de bode de oito baixa a noite inteira, chama da gente pra arrastar o telá no salão Laço de fita a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Laço de fita a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tucaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tucaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar 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 Vai Lu! Laço de fita a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Laço de fita a mais bonita, ficou meus olhos, me deixou doidinho de amor Eu fico tonto, apaixonado, embriagado com teu cheiro de fulgur Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tucaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar Da minha janela dá pra ver a casa dela, eu na tucaia fico vendo ela passar Só imaginando Santo Antônio nos casando, pé de bode festejando sob a luz do luar 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 Amém